Eu vou mostrar para você hoje uma parafusadeira que é ideal para quem trabalha com aplicação de parafusos Textrax É a DW257 da DeWalt Ela tem a potência de 650 watts, vai de 0 a 2.500 rotações por minuto Trabalha com o diâmetro máximo de parafuso de 8 milímetros E olha, chega a um torque de 15 Nm Se eu acredito, e pesa só 1,6 kg Ela é 100% rolamentada, tem um porta-bits com encaixe de 1 quarto sextavado Engrenagens helicoidais para maior durabilidade Ponteira com sistema de regulagem de profundidade Torque máximo para madeiras e molduras de aço E olha, um excelente ajuste ergonômico Qualidade DeWalt e a garantia, a garantia de um ano Grave bem esse nome, olha Parafusadeira DW257 Você encontra aqui, olha, na Léo Madeira Você encontra aqui, olha, na Léo Madeira Você encontra aqui, olha, na Léo Madeira Você encontra aqui, olha, na Léo Madeira